O circo fica mais barato quando chove, de Iain S. Thomas. Andei tantas vezes no mesmo brinquedo que seria capaz de dormir durante uma volta. Sei que os palhaços tiram do rosto o sorriso falso de maquiagem assim que o espetáculo termina. Sei que os leões dormem em jaulas à noite. Sei que os equilibristas têm bolhas nos pés. Sei que o mestre do picadeiro não acredita mais nas coisas que grita para o público. Sei que o levantador de peso já não levanta tanto peso. Sei que o algodão doce sempre foi apenas açúcar e ar. Você é o único motivo para eu vir aqui todas as noites.